Você sentiu alguma mudança em você como pessoa antes e depois de ser policial? Ah, tô. Andar armado, tudo? Total. O que você sentiu? Total. O que você pode dizer que você mudou? A gente muda o nosso jeito, né? Até meus familiares falam que eu mudei muito. Você fica mais desconfiado, você fica um pouco mais bruto, você fica um pouco mais estressado, mais, vamos dizer assim, truculento. Menos frescura. Menos frescura. Uma postura diferente. A gente muda, não tem como. E na folga, logo que você começou a ser policial, você se sentiu paranoico? Assim, ah, tô querendo ir atrás de mim ou foi de boa? Porque eu quando entrei, assim, eu lembro que já na KDPOL, pelo também, o pessoal faz o terrorismo um pouquinho, né, na academia de polícia, pra te dar um choque. Eu já tava desconfiando em Deus e o mundo, vizinho, qualquer carro que passava, qualquer moto, chegou até uma fase assim. Pra mim foi de boa, cara. Como eu já morava em São Paulo, a única diferença é que eu tava andando armado, né? Então, aqui eu já sempre andei desconfiado. Mas que é um baque assim, né, porque isso é um... eu acho que é uma crítica construtiva que eu faço até pra... pros futuros formandos da KDPOL. Eu acho que pelo menos dentro da academia de polícia, os alunos eles deviam portar aquela bluga, né, pra sentir o que é andar com uma arma na cintura, né, ou portar uma arma de airsoft, porque é muito estranho você se formar, passar no DAP, né, no departamento, tô aqui sua arma, tô aqui sua munição, tô aqui seu colete, tchau, vai embora feliz pra casa. Você sai e fala, caramba, velho, tô armado. Você não se acostumou ainda, né? Até como deixar a arma bem velada. Exato, cara, exato. Dentro da academia a gente usava ela nas aulas de tiro, mas não portava ela nos corredores. Eu acho até que não se deve portar ela dentro do ambiente da academia, mas um simulacro, eu acho extremo, seria muito interessante pros alunos já ir portando, se acostumando com o peso da arma, de estar com ela ali, saber esconder, saber deixar ela velada, até pra escolher o material de trabalho depois, o coldre que você vai utilizar, você vai usar ela, como a gente fala, no pelo, você vai usar um coldre de banqueca, um coldre de couro, cada um tem um jeito, né? Sim, lá no mercado de polícia a gente ficou vez ou outra o dia inteiro com a arma, mas não velada, era tipo, arma desmuniciada, né? Desmuniciada de forma ostensiva, mas realmente faria a diferença, porque é a primeira vez que a gente sai armada, a gente não sabe nem como se comportar direito. É, aqui eu já ouvi falar que em algumas turmas teve essa didática de andar com ela desmuniciada dentro da academia, mas eu não tive essa oportunidade, não. Eu acho assim, é, tem louco em todo lugar, né? Então por isso, assim, hoje eu acho que eles não entregam a arma já no primeiro dia por conta disso. Mas um simulacro, uma blue gun, eu acho que seria extremamente interessante desde o primeiro dia o aluno já andar com ela na cintura. Fala amigo do Café com a Polícia, se você quer ser aprovado em um concurso da polícia, mas não sabe nem como começar a estudar, ou já começou e está totalmente perdido, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. E aí Obrigado.